Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler hoje em Salmos no capítulo 43. Acompanhe essa leitura comigo. Faz-me justiça, ó Deus, pletei a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com arpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. O salmista Davi, ele está buscando aqui socorro em Deus, justiça em Deus, ajuda de Deus. Então o salmista, ele pede para que Deus volte a atenção para ele. Ele diz, faz-me justiça, ó Deus, pletei a minha causa contra a gente ímpia. E contra o homem fraudulento e injusto. O salmista estava sendo injustiçado. Estavam fraudando o reinado. E aí ele ora a Deus, ele busca o Senhor, ele vai no tribunal de Deus e conversa e expõe a sua causa perante Deus. É isso que você precisa fazer, meu querido. Você está sendo injustiçado. Você sente que está sendo roubado, tanto espiritualmente, como financeiramente, fisicamente, em qualquer área da sua vida. A palavra de Deus, ela serve para todos os âmagos da vida. Ela serve para todas as áreas e regiões da nossa vida. Ela serve para qualquer momento da nossa vida. Então talvez você se sente injustiçado. As pessoas estão te fraudando, roubando, mentindo, caluniando você. E você não consegue sair dessa situação. Por mais que você tenta defender-se a si mesmo, parece que quanto mais você tenta se defender, mais você se complica. Então, meu querido, chega ao altar de Deus. Chega no tribunal de Deus e coloca as tuas causas na mão de Deus. E diga para eles, Senhor, está aqui as minhas causas. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Salmista estava andando de luto. Davi estava ali tão triste, agoniado. Tão deprimido ou oprimido por causa da situação que ele se via de luto. Ele se via um homem de luto, um homem de choro constantemente. E talvez é assim que você está. Chorando constantemente. Vestido de luto constantemente. Porque os problemas não te deixam sorrir. As pessoas te oprimem. Elas não te deixam sorrir. Elas não te deixam ter felicidade. Mas hoje Deus me usa para te mostrar o caminho. O caminho é Deus. O caminho é Jesus Cristo. É você expor as tuas causas diante do tribunal de Deus. Jó, ele disse. Ah, se eu soubesse aonde era o teu tribunal. Eu iria lá ter contigo. E eu exporia toda a minha causa perante ti. Olha só a palavra de Jó. Aí muitas vezes você acha. Não, eu sou um coitadinho. Eu sou um crentinho. Eu sou pequenininho. Eu sou humildezinho. Eu sou o inho. O inho. E eu sou fraquinho. Eu sou pozinho. E você fica aquela miserável. Aquela autocomiseração diante de Deus. Sempre de luto. Eu sou. Sempre de luto. De cabeça baixa. Você fica sempre oprimido. Você mesmo te oprime. Se solta, crente. Relaxa perante Deus. Chega lá, Senhor. Vamos conversar. Eu ando de luto. Eu quero uma solução. Eu quero que o Senhor me ajude. Chega como gente. Como um servo diante de Deus, meu irmão. E aí Deus, ele vai te ouvir. Não é porque a gente anda lá de cabeça baixa. Com aquela carinha de inocente. Com aquela carinha de coitadinho. Não é por isso que Deus vai te ouvir, não, meu irmão. Porque Deus, ele não conhece. Não é a sua cara. Deus conhece o teu interior. De repente, você mostra para todo mundo uma carinha de inocente. Mas não é. Deus, ele quer ver o teu interior. E ele vê. Então, não adianta você fingir o que você não é para Deus. Então, chega em Deus e diz. Deus, eu estou sofrendo isso, isso e isso. Eu estou passando por isso. Eu preciso da sua ajuda. Ele vai te ajudar, meu querido. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte e os teus tabernáculos. Davi pediu para que Deus enviasse a luz. Para que Deus o guiasse ao monte santo. Para que Deus o guiasse ao tabernáculo. Ao lugar de buscá-lo. Ao lugar de adorá-lo. Meu querido, eu já estou te dando essa luz aqui agora. Não é mais preciso você pedir a Deus um caminho, uma luz. Porque ele já me usa para te dar essa luz. Essa luz é você ir a uma igreja buscar a presença de Deus. De repente, você já buscou o psicólogo, aos médicos, ao amigo, ao irmão, ao primo, a todo mundo. E ninguém solucionou os teus problemas. E ninguém resolveu para você como você gostaria. Então, meu irmão, busque na palavra agora. Abra a tua Bíblia Sagrada se você a tem. Abra a Bíblia Sagrada ou vá a um líder espiritual para que ele possa te direcionar um caminho melhor. Para que ele possa te direcionar a Deus. Porque sozinho, meu amigo, a gente não consegue chegar a determinado local. Sem um GPS no seu carro, é difícil você chegar aonde você quer ir. Sem um mapa na sua mão, é difícil você seguir a trilha. Você precisa ter um mapa, um GPS. E esse vídeo aqui agora é o GPS da tua vida te direcionando a um caminho. Te direcionando aonde você deve buscar socorro para a sua vida. Vai a um líder espiritual. Vai a um lugar aonde as pessoas vão te ensinar a buscar a Deus. A buscar ao Deus que resolve os teus problemas. Aí você será como o salmista que diz, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face em meu Deus. Deus, ele vai te livrar. Quando você tem um mapa, quando você tem um GPS, quando você tem um guia espiritual que te ensina o caminho aonde você encontrar a paz, aonde você encontrar as respostas para os teus problemas, aí você vai ficar aliviado. Aí você vai esperar em Deus. Aí você vai ter intimidade com Deus. Você vai ficar relaxado. Você vai chegar em Deus como pessoa mesmo. E não com aquela carinha de cachorro molhado em chuva. E não com aquela carinha de que está morrendo de fome e ninguém te dá o que comer. Então, meu irmão, abate agora a poeira da tua roupa e levanta a sua cabeça e vai em busca de alguém que pode te direcionar ao caminho do sucesso. Ao caminho de uma vida de paz. Ao caminho de um lugar aonde você vai ter a solução dos teus problemas. Esse caminho é a Bíblia Sagrada. Esse caminho é um líder espiritual a qual você vai expor os teus problemas a ele e ele vai te ajudar a sair dessa vida. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.